Em Governador Valadares, um dos locais mais visitados por quem desejou sossego neste recesso foi o Parque Natural Municipal, no bairro Elvamar. Terça-feira, feriado de carnaval, o visitante que escolheu descansar com a família, curtir a tranquilidade da natureza, foi ao Parque Natural Municipal aproveitar o dia. Com mais de 400 mil metros quadrados de área, o espaço parecia pequeno para o folião de diversas regiões. Eu vim de Poaia e vim passear aqui em Valadares e estou aqui no parque. O que você está achando? Muito bom, muito divertido, gostei muito. O remanescente de Mata Atlântica, há muito tempo, é o ponto turístico preferido da Meire. Em 2022, passou duas vezes por aqui e este ano trouxe o filho, a nora, a amiga e muita comida para o piquenique. Esse lugar aqui é um lugar de descanso, de paz, é muita galera, hoje mesmo está lotado. E eu gosto demais aqui, demais a conta, é muito sossego, dá para a gente descansar um pouquinho, né? E longe da bagunça, do carnaval. Em 2022, o Parque Natural Municipal recebeu 85 mil visitantes. Esse número deve ser superior em 2023, justamente por causa da reabertura do mirante. Com novos brinquedos, com a abertura da lanchonete, com os mirantes abertos, nós estamos apostando em mais de 120 mil visitantes esse ano. Olha, a gente aqui já tem também estudo ambiental com as crianças de escola. Aqui tem a visitação das escolas municipais, escolas estaduais. Nós temos as cidades do interior também, que visitam muito o parque para buscar conhecimento ambiental. A programação é voltada para as crianças e adultos, com brinquedos infláveis, silêncio, ar puro e um visual de tirar o fôlego. Diversão garantida para todas as idades. Excelente, né? Os mirantes abertos agora, eu acho que vai ser mais um ponto de Valadares, para que a população possa ter um lazer, possa trazer as crianças. A gente estava até comentando as famílias, né? Está lindo, está lindo de ver e com certeza a gente vai voltar mais vezes. Estivemos aqui outras vezes, né? Que a gente trabalha com saúde, já trouxemos grupo de idosos aqui, mas de outra forma. E assim, tornar mais acessível a população, acho que vai ser importante, né? É um lazer a mais para a cidade. 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 É um lazer a mais para a cidade.